Olá, boa tarde. A Prefeitura de São José dos Campos deu início à ampliação dos locais de vacinação contra a febre amarela. Nesta manhã, um posto fixo foi montado dentro da Univap, a Universidade do Vale do Paraíba, lá no bairro Urbanova. A partir de amanhã, outras instituições, empresas e hospitais devem aderir à imunização. Além disso, a Prefeitura realiza ações de casa em casa nas regiões próximas a áreas de mata. E em Campos do Jordão foi ampliado o prazo do pagamento integral com desconto e da primeira parcela do IPTU. O investimento, que seria hoje, foi transferido para o dia 15 de fevereiro. Mas atenção, para manter o desconto de 10% à vista, os contribuintes devem retirar a segunda via no site camposdojordão.sp.gov.br. Outras notícias você confere no Bande Cidade, segunda edição, às 10h para 7h da noite. Até mais. Tchau.